A pedido dos conselheiros, a pesquisadora Helena Nader voltou atrás e decidiu permanecer na presidência da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Em evento, durante a reunião da SBPC, que acontece na Bahia, Helena Nader anunciou que entregava o cargo, depois de ser chamada de pelega, por defender a neutralidade da associação diante do governo interino de Michel Temer. Na tarde de ontem, os cientistas que participam do encontro da SBPC se reuniram para pedir a volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, que foi fundido pelo governo Temer com o Ministério das Comunicações. A maioria dos cientistas presentes defendia também o Fora Temer. Mas em sua fala, a presidenta da SBPC, que também é professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, defendeu a neutralidade da entidade e o diálogo com o governo. A SBPC é uma entidade sem cor política partidária e a nossa sociedade não está unânime, em posições. A nossa posição contra a fusão saiu por unanimidade muito clara. Então, cada um de nós tem a sua convicção bem clara, bem, bem clara. Revoltado, o químico Antônio Carlos Pavão, da Universidade Federal de Pernambuco, acusou Helena Nader de ficar em cima do muro e negociar com golpistas. Me vergonha quando eu vejo a presidente, a gente gritando, ela diz, eu não posso bater pau por fora Temer, como não pode? O que impede você bater as mãos? Você tem que fazer, você é a nossa presidente ou você está a favor, ou você está a favor desse governo? A professora Nader, então, pegou de novo o microfone, anunciou a renúncia ao cargo e saiu do palco. Gostaria? Então, professor, professor, entrega o cargo agora. Ótimo! A professora Helena Nader apresentou a renúncia oficialmente hoje de manhã ao Conselho da SBPC. Por unanimidade, os conselheiros pediram que ela ficasse. Em entrevista, Helena Nader lembrou que tem uma história muito clara de luta contra a ditadura e pela democracia e lamentou o radicalismo que tomou conta das discussões políticas no Brasil. A proposta de apoio ao movimento Fora Temer vai ser debatido agora à noite na Assembleia Geral da SBPC.